Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida. E entender que não existe pessoas de sucesso e pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou que desistem deles. Eu desejo uma semana repleta de coisas boas para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo agora. E também desejo tudo de bom para aquelas pessoas que gostariam de assistir ao vídeo e por algum motivo não conseguiram.